Eu estou aqui para compartilhar com todos vocês, né, doutora Isa aí, que é uma grande mestra, né, da fitoterapia no Brasil. Eu só tenho aqui, assim, agradecer, não tem outra palavra. Quando eu fui para esse curso, né, através de uma amiga, né, eu falo aqui de Manaus, né, então, assim, ela tem conhecimento também, ela tem ciência dessa amiga em comum que nós temos. Nós já trabalhamos, né, com parte de medicamentos naturais, né, porém, são, assim, bem resumidos, né, são alguns tipos de tinturas, né, são pomadas, somente medicamentos tópicos, até porque precisávamos de mais conhecimento. Quando ela me falou da doutora Isa, né, eu achei que fosse um simples curso para um conhecimento um pouco mais aprofundado, né, sobre as plantas e, na verdade, eu me surpreendi muito, muito mesmo, né, com a riqueza, né, de conteúdo que esse curso, ele nos presenteia, né, que a doutora Isa nos presenteia com esse curso, na verdade. E, assim, você realmente sai daqui preparado para acompanhar realmente os pacientes que, na verdade, precisam, né, do seu, desse tipo de tratamento, né, do seu apoio, desse tipo de tratamento. Então, a doutora, é assim, o que eu tenho para falar dela como pessoa, além de ser uma ótima professora aí, com muitos conhecimentos, é uma enciclopédia realmente, é muito humana, né, eu acredito que não só eu, né, mas muitos aqui de nós tivemos dificuldades, né, ao longo desse curso aí, e eu fui uma das que procurei o colo dela, né, e ela sabe da minha necessidade nesse momento. Desculpem. E eu confesso que eu quis parar, mas ela, assim, ela não solta a tua mão, ela realmente te segura no colo e te coloca para cima. E eu provei dessa, desse momento ruim na minha vida, mas, assim, falando da parte do ser humano que ela é, é uma pessoa de um coração enorme, que eu acredito que cabe todos nós e muito mais pessoas, né, dentro do coração dela. E falando de aprendizado, né, na parte específica do nosso curso, eu estou, assim, saindo, não colocando um ponto final, mas eu, com certeza, vou continuar assistindo aí as lives, mas, assim, foi de um grande universo de conhecimentos, né, porque é um curso muito bom, né, ele não fala só do conhecimento das plantas, como acredito que muitos de nós viemos aqui, só para saber um pouco mais, né, mas, assim, você sai daqui grande, né, como pessoa, como conhecedor, né, da parte fitoterápica e também da parte, da logística, como ela te ensina o passo a passo de tudo para que você possa se tornar, para que você possa caminhar sozinho, né, e se tornar ainda mais profissional, né, uma pessoa humana, acima de tudo, mas levando o teu profissionalismo, teu conhecimento como um todo para as pessoas. Então, assim, eu sou uma pessoa, assim, que não tenho palavras para descrever o curso e a profissional que a doutora Isa é. O que eu posso dizer é que eu tenho uma imensa gratidão, tá, por tudo que aprendi e, sim, que as pessoas, assim, têm que terem conhecimento, né, desse curso, que possam fazer, que tenham essa oportunidade, porque é de uma riqueza enorme, né, eu sou farmacêutica e, assim, pretendo, sim, eu sou muito daquela parte de, do, do, da interação também do presencial, então eu não cheguei a consultar, propriamente dito, mas eu acompanho já essas pessoas, como eu falei, nós fazemos parte aqui de uma, de uma organização dentro da Igreja Católica, então, assim, o nosso público é mais esse, esse alvo das pessoas que frequentam lá, então está um pouco resumido e por conta também desse problema particular, né, que eu tive, então, assim, eu não decolei para, para o atendimento, né, mas, assim, eu tenho, sim, projetos, né, inclusive eu estou mudando de estado também, foi uma reviravolta muito grande, gente, eu estou, eu me emocionei aqui, mas, realmente, foi uma, uma guinada mesmo, assim, que a minha vida deu, que eu não estava preparada, mas, assim, aonde eu estou tentando me reestruturar, lá, sim, eu vou, eu vou estar com esse, com esse atendimento futuramente, em nome de Jesus. É isso que eu tenho para falar, tá, um grande abraço aí a todos, foi um prazer enorme, tá, e um grande abraço aí, doutora Isa, em especial. Eu que agradeço, minha linda, Deus sabe de todas as coisas, né, você não chegou aqui por acaso, e Ele está te colocando aonde você será muito mais útil, eu não tenho dúvida, né, e conte comigo aí, que eu estarei sempre aqui para poder te ajudar, né, no que você tiver dúvida, e nas suas, né, dar um apoio, porque, às vezes, a gente pode fazer, falar uma palavra que vai estar, né, fazendo aí um grande diferencial. Então, que você coloque aí sempre Deus, né, à frente, porque Ele sabe de tudo, né, então, um beijo, e obrigado por ter vindo, né, mesmo com as suas dificuldades, né, eu fiquei feliz quando vi você entrando aqui na sala, e não tenho dúvida, né, que você aí vai ter ainda muito sucesso, né, e vai brilhar muito, tá bom? Amém, eu gosto de todos. Amém.